O sorrisão de hoje revela uma outra Maristela, muito mais segura, que gosta de se olhar no espelho e que do passado quer guardar apenas as lembranças. Meu autoestima era lá embaixo, a gente já não sorria mais, já não tinha uma mastigação perfeita, não gostava de ficar perante pessoas, né? A gente sempre ficava com vergonha de alguma coisa. É o mesmo que o Luiz Fernando está passando hoje. Ele perdeu cinco dentes em um acidente. Desde então, usa dentadura. Mesmo assim, nunca mais teve qualidade de vida. A mastigação não é completa, não é só estética, é saúde também, né? Agora ele está quase finalizando o tratamento. Em um máximo dois meses vai ter um sorriso novo. Estou ansioso para colocar os dentes. Entre o primeiro contato com o dentista e o momento de se ver no espelho com um sorriso perfeito, leva em média de oito meses. Depende da adaptação de cada paciente às etapas do tratamento. Para fazer o implante totalmente de graça, tem que ser aqui de Hidrolândia e ter o cartão do SUS cadastrado na cidade. O passo a passo começa lá no pochinho, onde um dentista vai avaliar e encaminhar para cá, o Centro de Especialidades Odontológicas de Hidrolândia. São pedidos todos os exames iniciais, um raio-x inicial, para a gente ver a estrutura óssea do paciente, para depois ver o planejamento de como vão ser instalados esses implantes. Hidrolândia é a terceira cidade do Brasil a oferecer implantes pelo SUS. Por mês, são feitos em média 200 procedimentos. O dinheiro que banca o serviço vem do governo federal e a prefeitura é a responsável pelos atendimentos. O tratamento chegou a ficar suspenso seis meses desse ano, porque o Ministério da Saúde parou de repassar o dinheiro aos municípios. Muita gente ficou prejudicada. O Luiz Fernando mesmo teve que esperar bastante para recomeçar o tratamento. Mas em julho, os repasses voltaram a ser pagos e o serviço normalizou. Graças a Deus, agora está começando de novo. Hoje eu estou fazendo os moldes, espero o tempo que eles devem me falar, deve ser uns dois meses, ou acho que menos que isso. Para quem já tem muitos anos que não tem a dentição completa, estou feliz. O limite é de implantar seis dentes por paciente. Se for preciso demais, a pessoa deve esperar dois anos para procurar novamente o serviço. E essa regra não atrapalha em nada. A maioria dos que procuram o Centro de Especialidades Odontológicas já consegue conquistar o sonho de mastigar o que quiser. E sorrir à vontade com os primeiros implantes. A satisfação é tudo, porque a gente vem trabalhar todo dia cedo, naquela expectativa de ver o paciente sair daqui feliz, poder sorrir novamente, poder mastigar. É a melhor sensação que tem. É muito bom, é maravilhoso. Já pode sorrir? Sim, certeza. E aí você chega no trabalho como? Bom dia, amigos. Bom dia, colegas.